Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo o que é notícia aqui da nossa cidade e também da nossa região. Você participa pelo nosso WhatsApp, o número a gente coloca aqui na sua tela. Você que tem fotos, imagens aí dos problemas, das situações aí do seu bairro, da sua rua, os acontecimentos nas rodovias, nas estradas da nossa região, pode fazer um vídeo também, viu? Encaminha aqui para o nosso WhatsApp. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Você se inscrevendo também no canal da TV SB Notícias, Você dá um joinha aí, aperte o gostei e também o sininho para que você possa ser notificado também todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Pessoal aqui do portal SB Notícias, sejam bem-vindos! Vamos lá, o que é notícia agora? Aqui, ó. Renan Teixeira Passarim, 27 anos, coloca aqui a imagem, a foto, esse rapaz aqui, ó. Teve ontem o julgamento do Renan. O Renan tem 27 anos, condenado pelo tribunal do júri a 21 anos de prisão em regime fechado. Ele foi acusado, né, era acusado de matar a própria namorada, a Adriana Oliveira Silva, estrangulada aqui em Santa Bárbara do Oeste. O julgamento ocorreu ontem à noite, aqui no Fórum da Cidade. A defesa diz que vai recorrer para tentar diminuir a pena desse rapaz, que fez uma besteira, por sinal, na sua vida. A moça Adriana tinha 40 anos, foi morta no dia 24 de novembro de 2017. O rapaz já tinha, inclusive, confessado o crime. Renan enforcou a mulher uma vez, ela caiu no chão e quando ela tentava se levantar, aí ele foi lá novamente e agrediu ela, né? Olha aí, depois de ser estrangulada pela segunda vez, aí ela, então, não resistiu. Então, ontem foi o julgamento aqui no Fórum de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, esse rapaz, a maior besteira que ele fez na vida e agora foi condenado a 21 anos de prisão. Lamentável, né? Lamentável que crimes como esse a gente ainda tem que noticiar aqui na nossa cidade. Olha, tem reivindicações das monitoras de creche aqui de Santa Bárbara do Oeste, elas, inclusive, foram essa semana na Câmara Municipal de Santa Bárbara para protocolar um pedido junto aos vereadores melhorias na categoria. Entre as reivindicações estão aqui, a nossa produção está passando para a gente. Olha, que chegou aqui para a nossa redação. Elas estão reivindicando alteração na nomenclatura do cargo de monitor de creche para a gente de educação infantil, o aumento de salário de R$ 1.800 e também o aumento no Vale Alimentação para R$ 600. Mudança também do horário noturno do PAP, que é o Programa de Apoio à Primeira Infância, para o horário contrário, porque atualmente as monitoras são dispensadas às 16 horas, às segundas-feiras e tem pais que não podem buscar os seus filhos. Então acaba prejudicando também os pais, ou seja, quem trabalha no período da manhã faz a formação no período da tarde e quem trabalha à tarde faz pela manhã, o que hoje está sendo feito na realidade aí no finalzinho da tarde e às segundas-feiras. E sem falar também de mais segurança, aqui nas unidades escolares de Santa Bárbara do Oeste, tivemos esse capítulo essa semana em que um ladrão acabou entrando, furtando lá objetos dos professores e alunos aqui da rede de ensino de Santa Bárbara do Oeste, lá no bairro Planalto do Sol 2. E também ontem teve um outro furto, viu pessoal? Foi ali no bairro Molon. Então as monitoras pedem por mais segurança. Agora eu quero passar um recadinho importante para você que amanhã sábado, atenção pessoal, amanhã sábado, olha um lembrete, tem biometria obrigatória aqui em Santa Bárbara do Oeste, o cartório aqui do município vai estar funcionando, atendendo ao público das 8 da manhã, até às 14 horas, até às 2 da tarde, você deve levar RG, CPF e também comprovante de endereço. O cartório aqui de Santa Bárbara do Oeste fica na Rua Tupis, 1146, no Jardim São Francisco, tá? Então é a biometria obrigatória para que você possa o ano que vem votar. Agora se você não fizer a biometria, o que pode acontecer? Levar multa, não pode tirar passaportes, fazer empréstimos em bancos, em instituições financeiras e muito mais, né? Então você tem que ficar muito atento, ligado aí, que amanhã o cartório vai estar atendendo em horário especial. Não precisa nem fazer agendamento, só chegar lá, tá? Bom, imagens mostram que passageiros de um ônibus do transporte público lá da cidade de Limeira foram rendidos por criminosos. Veja só, os criminosos obrigaram os passageiros a formarem um cordão de isolamento durante o ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal, foi lá no centro de Limeira. Apesar da ação, ninguém se feriu, teve a participação de pelo menos 12 criminosos. Isso segundo informações da Polícia Militar. Ninguém foi preso. A sequência de imagens registra que às 4h28 da manhã, um rapaz armado, encapuzado, aparece chegando a pé e entra na frente de um ônibus que estava passando ali pela rua Senador Vergueiro, no centro de Limeira. Ele aponta a arma em direção ao motorista e o veículo, então, para. Então, essa tentativa de roubo numa agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Limeira. Por fim, a prática não deu certo, né? E também nenhum criminoso foi preso. Olha, tem prestação de serviço, tem um veículo, né? A informação que nós tivemos aqui na nossa redação, inclusive, chegou ontem à tarde, um veículo Monza Classic Ano 86, de cor prata, placas B e Q6047 da cidade de Paulínia. Esse carro estaria estacionado já há várias semanas, uns 15 dias, viu? Uns 15 dias ali na alça de acesso da rodovia SP304 da Luiz de Queiroz, saída ali do Jardim São Francisco, no sentido americano. Então, esse carro está abandonado e oferece riscos de acidentes aos motoristas. Não tem queixa de furto, não tem queixa de roubo, deve ter quebrado lá, mas o motorista, o proprietário desse veículo acabou deixando lá no acostamento da pista. Então, isso está prejudicando ali os outros motoristas, as pessoas que passam por ali, tá? Então, a gente pede aí para que a Guarda Municipal possa fazer uma fiscalização ali naquele local e possa fazer a remoção, porque o carro, do jeito que está lá, não pode ficar. Não é verdade? Então, tá aí. Acabou? Chega? Por hoje é só? É isso, produção? Então, tá bom. Gente, obrigado pelo carinho, pessoal que acompanhou a gente aqui, ó, né, pelo nosso portal SB Notícias, também pelo canal do YouTube. Ótimo final de semana para vocês. Não se esqueçam, amanhã tem biometria obrigatória no cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste. Vai lá, faça sua biometria, né, faça a sua função, para que o ano que vem você possa votar certo e cobrar depois. Tchau, pessoal. Até segunda. Tchau, pessoal.